O que é isso? Merda, mas olha pra isso, é aquela coisa outra vez. Cuidado, as unidades ROG-7 são bastante perigosas. Ah, qual é? Elas são fofas pra caralho. O que é isso? O que é isso? Hã? Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 Você me diz, Major. Você tem muito mais experiência com robôs de combate do que eu. Tenho? Quer dizer... Merda. Eu tenho, mas... Não me lembro de nada. Eles parecem diferentes de alguma forma.